Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 10 de janeiro. Demai rompe contrato com a empresa terceirizada e contas de água da capital serão cobradas a partir da média de consumo. Começa a eleição dos novos integrantes do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. O Palácio Piratini anuncia concurso para contratar 3 mil novos professores para a rede pública do Estado. Denúncias de trabalho análogo à escravidão cresceram 60% no Rio Grande do Sul no ano passado. E o projeto que facilita o acesso a remédios para tratamento do HIV. A gente começa o Redação TVE de hoje falando sobre as mudanças nas contas de água de Porto Alegre. Após a rescisão do contrato com a empresa responsável pela leitura dos hidrômetros, as cobranças na capital vão ser feitas por média de consumo até que uma nova prestadora assuma o serviço. E o boleto vai chegar pelos correios. As contas de água de dezembro e janeiro vão ter o valor calculado com base na média de consumo dos meses de setembro, outubro e novembro. O motivo é rescisão do contrato com a empresa que fazia a leitura dos hidrômetros. O DEMAI alega que a terceirizada descumpriu medidas contratuais e ainda entregou contas erradas para pelo menos 30 mil clientes no último ano. Em agosto do ano passado eu recebi uma conta do DEMAI 100 vezes o valor que eu estava pagando. Aí eu peguei e abri um protocolo no 156 e solicitei a revisão de valores. Após uns 4, 5 meses foi atualizado o valor. O João é síndico de um condomínio e teve um problema parecido. Por isso veio até este posto de atendimento reclamar. A média de pagamento do nosso condomínio de água era de 500 reais em média e veio uma conta com mais de 2 mil reais, 2 mil e bastante. Então eu vim aqui contestar esse valor. Chamamos a empresa para conversar por diversas vezes, apresentar alguma melhora, mas não foi suficiente. Então em novembro agora de 2023 nós rescindimos de fato com a empresa. Todas as contas serão emitidas pelo correio agora nesses dois meses. Nós temos a nossa loja virtual no site do DEMAI, que a pessoa pode acessar ali com o ramal e o CPF. Ou pode ir até o nosso posto da José Moutori, pode pedir via e-mail do DEMAI também. E são diversos os canais que a gente consegue atender a população. Segundo o DEMAI, os valores de consumo acima do histórico vão ser considerados para que o cálculo da fatura por média não resulte em novos preços abusivos. Os clientes que se sentirem lesados também podem pedir a revisão dos boletos por e-mail, anexando imagem da conta e foto do hidrômetro em que apareçam os quatro números pretos. De qualquer forma, o DEMAI garante que diferenças no valor, para mais ou para menos, vão ser compensadas nas próximas faturas, quando voltar a ser feita a leitura oficial dos hidrômetros. A partir do momento que em fevereiro, quando as contas forem emitidas pela leitura real, feito leiturista em loco, se a pessoa pagou um pouquinho a mais, ela vai ser compensada pela leitura correta. Se por acaso a média der um pouco menor, ela vai pagar um pouquinho a mais, mas nada de erro de leitura, apenas para compensar aquela média que saiu a menor. A Prefeitura informou que está fazendo a contratação emergencial da empresa que vai prestar o serviço pelos próximos seis meses. Nesse período, será preparada uma nova licitação para contratar outra terceirizada que vai assumir o trabalho por um prazo de cinco anos. O fim da circulação de veículos de tração humana, que são os carrinhos de catadores de material reciclável, foi prorrogado novamente em Porto Alegre. A Prefeitura busca, até julho, soluções para esses trabalhadores. Cada material no seu lugar. Esse é o trabalho do Jorge. Todos os dias, ele sai com seu carrinho para recolher o material que encontra nas ruas. E não imagina fazer diferente. Desde 2008, a legislação municipal prevê a retirada gradual da circulação de carrinheiros das ruas da cidade. O prazo para a proibição da atividade foi prorrogado diversas vezes. Agora foi ampliado para julho de 2024. Estamos consolidando o programa agora com uma contratação do Senac para um projeto de curtíssimo prazo. É um projeto que o Senac vai trazer capacitação para essas pessoas, para a inclusão no mundo produtivo, com incentivo financeiro para essas pessoas se manterem nas capacitações. Para os que querem seguir atuando com separação de materiais, o plano da Prefeitura é formalizar a atividade. Nos últimos anos, cooperativas de reciclagem foram contratadas, com oferta de qualificação. Atualmente, 17 cooperativas têm contrato com a Prefeitura. Os trabalhadores recebem o material que é recolhido pelos caminhões nos contêineres, separam e vendem para a indústria. A solução, porém, não abrange todos que atuam na reciclagem. Esta associação, onde trabalham 80 famílias, ainda não conseguiu um acordo com a Prefeitura. Alguns arranjaram empregos em outras áreas por um tempo, mas não se mantiveram. Em tudo quanto é vila, tem carrinheiros. Isso aí são mais de 6 mil carrinheiros que tem em todas as vilas. Só aqui na Vila dos Papeleiros, aqui tem 2 mil carrinheiros. Faz o seu ganha-pão durante o dia para comer de noite. Serão mais seis meses para buscar alternativas às famílias que têm na reciclagem o seu sustento. A gente tem espaço para receber quem quiser trabalhar numa cooperativa organizada, num ambiente de trabalho com segurança, com saúde, com a questão ambiental tratada. Então, a gente tem espaço para essas pessoas serem incluídas no sistema de reciclagem. Ainda falando aqui da capital, começou o processo de eleição dos integrantes do Conselho do Plano Diretor da cidade. Nesta terça-feira, foram escolhidos os 84 delegados da região central. Duas chapas concorreram e a vencedora foi a número um. Os moradores do Centro Histórico e de bairros próximos escolheram o advogado Felisberto Luizzi para ser um novo membro do mais antigo órgão de representação da sociedade civil na capital. Ele terá como suplentes Manuela Dalla Rosa e Paulo Guarnieri. Mais de 2 mil pessoas passaram pela Câmara Municipal para votar, mas muita gente desistiu de participar por causa das longas filas. Os quase 1.600 eleitores deram aproximadamente 60% dos votos para a Chapa 1. A Prefeitura espera concluir o processo de formação do novo Conselho do Plano Diretor nos primeiros meses do ano. A ideia é que a gente, ao longo do mês de janeiro e até início de fevereiro, possa fazer todos esses processos eleitorais nas regiões. Depois disso, a posse para os novos conselheiros, que a gente tem expectativa ali para março. E aí, logo em seguida, a gente já dá início aos trabalhos e efetivamente às reuniões ordinárias do Conselho do Plano Diretor. A gente muda de assunto agora para falar do crescimento dos casos de trabalho análogo à escravidão. No levantamento divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com os casos denunciados no ano passado, o Rio Grande do Sul voltou a aparecer na lista dos cinco estados que mais tiveram trabalhadores resgatados, atrás de Goiás, Minas Gerais e São Paulo e seguido pelo Piauí. Por aqui, foram 333 pessoas libertas. Houve aumento com relação ao ano anterior, quando 148 trabalhadores foram flagrados nesta situação em território gaúcho. Em todo o Brasil, foram mais de 3 mil resgates, o maior patamar em 14 anos. Para a gente saber mais detalhes, a gente conversa agora com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, a Denise Maria Schellenberger Fernandes, que se conecta conosco agora. Procuradora, a gente... Boa tarde. Boa noite, boa tarde, né? Nesse horário, tanto boa noite como boa tarde, ainda mais no verão, funciona, né? Eu acho que a gente queria começar perguntando para a senhora, assim, se tem um perfil de espaço, né, em que estavam esses trabalhadores aqui no Estado. É mais em regiões rurais, por exemplo, em algum tipo específico de atividade? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Ah, muito obrigada, muito obrigada pela sua oportunidade. A gente tem que entender que nós saímos de uma pandemia. E já tinha uma crise econômica que se agravou com a reforma trabalhista de 2017. E com a pandemia, mais pessoas foram lançadas em estados de vulnerabilidade econômica. Então, assim, tem um perfil de pessoas que empregam trabalho escravo. Então, a gente pode dizer que isso está espraiado na nossa sociedade. Por exemplo, aconteceu aquele caso dos safristas em Bento Gonçalves. Aconteceram casos no meio rural. Mas acontecem também casos de trabalho doméstico. E agora há pouco teve um caso de um trabalhador que foi redatado em São José do Erval. Ele era um trabalhador doméstico. São José do Erval é perto de Porto Alegre. E ele dormia num quarto perto dos chiqueiros dos porcos. Então, digamos assim, o que está aumentando é a conscientização das pessoas em relação ao que é o trabalho análogo à escravidão. As pessoas estão conhecendo mais os direitos delas e também a senhora acredita que seja uma popularização também do Disque 100, que é o Disque Denúncia. Tem chegado também mais acesso a esse Disque Denúncia, procuradora? Sim. Sim. Muitas denúncias vêm do Disque 100. Muitas denúncias vêm do site da procuradoria. As pessoas jogam no Google e fazem a denúncia pelo site da procuradoria, fazem a denúncia pelo Disque 100. E muitas vezes nós verificamos as situações e concluímos que não é um trabalho análogo ao escravo e muitas vezes é um trabalho que está irregular. Alguns casos são mais graves e esses casos têm recebido maior atenção da imprensa. Essa maior atenção leva a população a ficar mais consciente, visibiliza mais o caso e também a atuação dos órgãos de fiscalização, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego, que com os seus poucos auditores, em 2002, fez um número expressivo de autuações e nosso, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, que faz a parte penal. Lembrando que trabalho análogo à escravidão é um crime pelo Código Penal. E, procuradora, existe essa demanda de mais auditores que a senhora mencionava. A senhora acredita que isso seja importante para a gente ter mais pessoas resgatadas? Esse número ainda pode ser ainda maior, não é? Sim. Evidentemente, há uma subnotificação dos casos. Então, digamos assim, os casos não estão aparecendo agora. Eles já existiam. Eles já existiam muitas vezes há muitos anos, como a gente tem visto nas reportagens em todo o país. Agora, quanto aos auditores fiscais, historicamente nunca teve um número tão baixo de auditores fiscais, porque as pessoas foram se aposentando, não tem concurso desde 2013, mas a boa notícia é que eles aderiram ao concurso nacional único e vão ser disponibilizados, pelas notícias que eu vi, 900 vagas para todo o país, o que vai ajudar muito a rede de proteção dos direitos humanos do trabalhador. E com relação a esse aumento, procuradora, que a senhora mencionava, vários fatores que influenciam nesse aumento de casos, seja aqui no Estado, como também no país, a sua avaliação é que a gente deve seguir com esse aumento por conta dessa precarização das relações de trabalho. Há também na sua avaliação uma necessidade de a gente se conscientizar mais sobre as condições, para que possa melhorar essas condições para esses trabalhadores? Olha, eu acho que esse número expressivo de denúncias demonstra que a nossa sociedade está melhorando enquanto sociedade. Nós estamos alcançando, tentando alcançar um patamar civilizatório. O aumento das denúncias, ele demonstra que as pessoas estão mais conscientes, que as pessoas querem corrigir situações que entendem que estão erradas. Então, digamos assim, assusta? Assusta. Mas, ao mesmo tempo, positivo, porque essas coisas já estavam aqui. Agora, isso é uma visibilização, para que a gente possa fazer uma transformação da situação. E tem um outro aspecto, que é a necessidade de políticas públicas. Porque não é só resgatar o trabalhador. A gente tem que resgatar o trabalhador, tomar providências para que a empresa não volte a realizar esse tipo de comportamento. e também oferecer uma perspectiva para o trabalhador resgatado, para que ele não caia de novo neste tipo de trabalho. Isso é um problema de toda a sociedade. Então, tem que ter uma rede de proteção para o trabalhador. Isso é importante, procuradora, a gente ter esse resgate, que é essencial, mas também ter esse acolhimento depois, Oferecer alternativas. É, pois é, para que as pessoas possam sair, de fato, dessa condição tão terrível. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A gente conversou com a Denise Fernandes. Boa noite a todos. Obrigada. Estamos à disposição pelo Desquicenho e pelo site da Procuradoria. Muito obrigada. A gente que agradece a Procuradoria, a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, a Denise Fernandes. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e você vai saber também como funciona o projeto que facilita o acesso a medicamentos para o HIV na capital gaúcha. A gente vai agora para um rápido intervalo. Redação TV é de volta com uma notícia sobre oportunidade para quem busca espaço no magistério. O Governo do Estado anunciou a abertura de um novo concurso público para a contratação de 3 mil professores. A distribuição das vagas e as áreas de licenciatura que vão ser contempladas no edital estão em fase de elaboração pela Secretaria da Educação. O anúncio foi realizado no Palácio Peratini na manhã de hoje durante a cerimônia de retorno de Eduardo Leite ao exercício do cargo de governador. A seleção dos novos professores deve ocorrer no segundo semestre deste ano. A expectativa do governo é realizar outro concurso em 2025, totalizando a contratação de pelo menos mais 4.500 docentes até 2026. Também foram sancionados os projetos para a área aprovados pela Assembleia Legislativa no final de dezembro, como um marco legal da educação. A gente tem um novo arcabouço legal que vai nos dar sustentação para mudanças profundas na educação, que nós já estamos buscando empreender ao longo desses últimos anos, com diversas estratégias para a permanência dos alunos, para obras de infraestrutura, para a formação de professores na implantação, de novo currículo, tudo isso orientado à melhoria da qualidade da educação. E agora a gente traz as informações do tempo, pois o Instituto Nacional de Meteorologia atualizou o grau de intensidade sobre as tempestades no Estado. O alerta passou para a categoria laranja, de perigo para o risco de trovoadas, eventual queda de granizo e ventos fortes que podem atingir até 100 km por hora. O aviso se mantém para todo o Rio Grande do Sul e é válido até às 10 horas da manhã desta quinta-feira. A gente confere os detalhes sobre como essa instabilidade deve afetar as diferentes regiões gaúchas no mapa da previsão. Nesta quinta-feira, o avanço de uma frente fria deve se chocar com o ar quente e úmido que predomina sobre o Estado, aumentando o risco de chuva forte e de temporais isolados em toda a metade norte do território gaúcho. Os acumulados podem ser altos entre a região metropolitana da capital e o litoral norte, passando dos 80 mm por dia. A instabilidade perde força ao longo da tarde e da noite. Já as temperaturas diminuem um pouco mais e as máximas não ultrapassam os 30 graus. Em Porto Alegre, o dia começa com céu encoberto e chance de trovoadas, mas o sol aparece entre muitas nuvens a partir da tarde. Mínima de 22, máxima de 26 graus na capital. Tempo instável também em Pelotas, com variação térmica de 18 a 27 graus. E no litoral norte, as temperaturas não variam muito. Vão dos 23 para os 26 graus em Tramandaí. Mudando de assunto para falar de saúde, que pessoas que vivem com HIV podem receber a medicação em casa. O projeto A Hora é Agora, uma parceria da Fiocruz com os Centros Nacionais de Saúde e a Secretaria da Saúde de Porto Alegre busca garantir e facilitar o acesso ao tratamento em cinco capitais. Conforme o Ministério da Saúde, um milhão de pessoas vivem com HIV no país. Em Porto Alegre, desde 2021, o projeto disponibiliza, sem custo, o autoteste anti-HIV. O produto pode ser enviado pelos correios. Para solicitar, basta acessar a horaéagora.org. Pelo mesmo site, desde outubro do ano passado, é possível pedir os antirretrovirais usados no tratamento para HIV. O benefício está vinculado às unidades dispensadoras de medicamentos, navegantes e IAPI. O envio abrange qualquer bairro da capital. Ao fazer o pedido, é preciso enviar uma foto com documento e um formulário completo. Esse formulário já tem que vir preenchido e é de responsabilidade de quem faz o acompanhamento do usuário. Ali no site, a gente tem uma etapa que é de envio, tanto do documento, segurando uma selfie, segurando o documento com foto e também a foto do formulário. Então, é importante que essa foto esteja legível para a gente conseguir fazer esse acompanhamento do usuário. Qualquer pessoa que já esteja cadastrada em alguma unidade dispensadora de medicamentos em Porto Alegre pode acessar esse serviço. Até agora, foram feitas 60 solicitações. Nos últimos 15 anos, 42 mil casos de HIV foram notificados no Rio Grande do Sul. O estado é o sexto em número de detecções de AIDS no país. Em Porto Alegre, em 2022, a taxa foi de 47,9 casos por 100 mil habitantes, o dobro em relação ao estado e três vezes maior do que a média nacional. Por isso, o projeto busca fortalecer os serviços de saúde, ampliando o acesso à testagem e as opções para o tratamento. A gente tem visto que as pessoas que mais têm acessado são aquelas pessoas que trabalham em horário comercial. Então, a gente entende que tem essa dificuldade da questão do horário, do deslocamento. Então, é importante que a pessoa que faça o tratamento contra o HIV tenha acesso de várias formas a esse medicamento. Então, o Tar Vida Livre é mais uma forma que a pessoa tem de acessar. Lógico que, independente do momento se ela quiser ir presencialmente em alguma farmácia, ela vai poder fazer como ela bem entender. E uma dica de cultura. Lucas Brum Big Band é a atração do Grass nesta quinta-feira às nove da noite. O grupo reverencia o legado das grandes bandas de jazz. A gente encerra o som da banda e, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide! A tarde para você e se cuide! A tarde para você tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL